eu conheço a folha de londrina desde julho de 1975 eu morava numa fazenda e tinha acabado de fazer o vestibular e foi na época que teve aquela geada negra destruir todo café sal do paraná e lá na fazenda não tinha tv não tinha rádio e a única fonte de informação era o jornal e tinha que comprar na cidade é é que é correndo porque tinha só algumas linhas algumas exemplares e foi através da folha de londrina em 1975 que eu tomei conhecimento que eu havia passado vestibular e foi a primeira notícia boa né que eu tive através da folha e foi uma notícia muito boa porque na época né meus pais tinham plantação de café tinha perdido tudo na geada né então até que eles depois eles abandonaram o café vieram aqui para a região de londrina aí a fez seis anos de medicina tinha feito residência cirurgia vascular mas durante o curso de medicina tive contato com contato através de leitura né de uma de um médico lá no japão da universidade tóquio que começou a fazer micro cirurgias e com através da minha cirurgia ele conseguia implantar membros trazer um dedo do pé para mão tirar o músculo da perna trazer para a mão né ou para qualquer lugar do corpo para reconstruindo o corpo da pessoa e eu li a respeito disso só que aqui no brasil não tinha como fazer esse daí esse foi o sempre foi a o sonho meu quando me formasse médico que eu queria fazer essa especialidade bom é meus pais totalmente descapitalizados eu fiz a residência vascular mas isso não me satisfazia não era isso que eu queria né para mim para minha vida aí no domingo a meus pais haviam mudado aqui para camber eu tava lá na casa dele no domingo e eles eram assinantes da folha de londrina né também é ali a folha de londrina e no domingo numa acho que foi 1983 numa edição dominical da folha na coluna do militão sai uma nota pequena mas dizendo assim que amanhã terminava as inscrições para bolsa de estudo no japão era exatamente isso que eu tava precisando eu nem sabia dessa bolsa eu nem sabia que existia ficar sempre pensando como é que eu vou fazer né para mim poder estudar fora e e o nessa noite mesmo eu tenho um amigo meu médico aqui chamado Antônio Tocairin que ele tinha passado lá pela essa universidade de tóquio é onde ficava esse professor né e tinha tinha anotado o telefone dele aí na no do eu procurei ele né é eu falei eu preciso me inscrever e eu quero ir no nesse lugar na universidade toque fazer microcirurgia aí nós esperamos anoitecer o domingo porque lá é segunda-feira de manhã e às sete da noite seria sete da manhã lá nós ligamos lá e coincidentemente né foi ele que atendeu não foi nem a hospital nem a secretária ele já estava lá ele que atendeu o telefone o esse meu amigo conversou com ele depois eu conversei com ele também nós falava em japonês né e explicamos a situação que essa situação que eu fazia nem 12 horas que tinha ficado sabendo né que eu poderia ganhar concorrer uma bolsa ganhar essa bolsa poderia talvez estudar essa lá no japão né ele falou assim para mim que eu fizesse uma escrevesse uma carta para a universidade de tóquio e e daí a pouco né nesse domingo daí a pouco eu viajei para curitiba porque eu precisava estar lá na manhã seguinte já porque fechava a inscrição naquele dia eu fiz a inscrição voltei a londrina escrevi essa carta dizendo porque qual que é isso escrevi a história toda minha né aí a pra surpresa minha depois de uns dois meses é a universidade toque mandou um documento dizendo que eu poderia ter uma vaga para estudar lá desde que eu ganhei essa bolsa então eu fui a curitiba acho oito vezes até que a a terminou o concurso e eram duas bolsas para médicos né e essa esses médicos currículo era mandado para o japão e o problema no japão não era dinheiro era vaga só que a minha vaga já tinha então eu ganhei essa essa vaga para estudar lá e foi através então da 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 de uma nota no jornal na folha de londrina no através de uma é da coluna social né no militante eu fiquei sabendo disso coisas que ninguém sabia quer dizer nem aqui no hospital nem na universidade ninguém sabia disso quer dizer não isso não era informado né e através dessa informação que eu pude ter acesso ao receber essa honraria concedida pela cidade de londrina não poderia deixar de lembrar que tudo começou em julho de 1984 quando li em sua coluna na folha de londrina eu acho que é 83 aqui é na folha de londrina é uma edição dominical a informação sobre bolsa de estudos para a pós-graduação que o governo do japão estava oferecendo enfrentei um concurso muito difícil mas graças a deus ganhei a bolsa e pude estudar na tela dos meus antepassados foram anos de muito esforço e dedicação no japão sempre com o objetivo de adquirir conhecimentos e voltar sendo útil à sociedade que me acolheu cumprindo meu papel na sociedade militão sou muito grato por isso fizesse sua parte como jornalista fizesse sua parte como jornalista embora nem sempre tenha sucesso eu procuro fazer o melhor que posso para cumprir minha missão como médico muito obrigado e feliz páscoa foi na páscoa né páscoa 2009 né então a e foi por causa disso mesmo é foi através de uma nota do na coluna militão que o e que eu consegui me inscrever para bolsa né foi um fez concurso né não foi fácil né viajar oito vezes a curitiba mas a eu conseguia essa bolsa de estudo eu não sabia nem o que que acontecer lá e lá no japão eu tive oportunidade fica lá na universidade tóquio eu conseguia eu fiz cirurgia vascular aqui né eu consegui fazer um tipo de cirurgia que eles faziam anos que ele estava tentando fazer não conseguia então é uma situação interessante assim a eu já tava me preparando para voltar para o brasil inclusive eu tinha mandado todas as bagagens pelo navio já né aí de repente a secretária me liga lá né na minha casa e falou assim o chefe quer te ver amanhã às 9 horas aqui fora pronto aconteceu alguma coisa não vou poder ir embora não sei que aconteceu lá né não vão nem me dá os documentos lá né aí no dia seguinte eu fui lá e fui na sala do chefe ele não tava lá eu perguntei para a secretária ele falou estão na sala de reuniões estão esperando você tem tal chefe o chefe de serviço de cirurgia do hospital diretor do estatuto lá eu falei pronto eu fiz alguma coisa errada né eu entrei lá muito apreensivo né e tava realmente todo mundo lá eles falaram assim ó fica fica tranquilo que não é nada ruim né acho que eles viram minha expressão né aí eles falaram assim é o seguinte tá todo mundo aqui né e e todos aqui queria convidar você para ficar aqui pela cirurgia que você fez pelo trabalho que você tá tá fazendo isso até me emociona assim mas aí eu não sabia que respondia eu fiquei assim entre o susto e alívio a eu só não sabia que fala né aí eles falaram assim você não precisa responder agora né mas tá todo mundo aqui para dizer para você que se você quiser né você tá sendo convidado para ficar aqui na seguir a carreira universitária aqui é eu falar eu não sei que responder essa aqui eu poderia responder dá um daqui uns dias né e falou que sim mas estava aquela aquela cerimônia tudo era para isso né e me assustou realmente né aí a eu pedi um tempo para eles depois de uma semana semana não chegou uma semana eu fui falar com ele quando eu fui falar com ele ele falou assim eu sei que que você vai me responder e ele tava com ele ele tava com ele não tinha que fazer o programa de estudo né é eu tô com seu programa aqui né e eu conheci você nesses anos e sabia que eu sei que você vai dizer que você vai voltar eu falei é isso aí é isso aí é isso me emociona porque eu tinha uma missão aqui e eu fui lá não por mim e fui pelos pacientes e hoje acho que eu fiz a coisa certa e eu continuo fazendo tô aí trabalhando mais de 30 anos de carreira aí ainda consigo operar 20 horas né desde que eu passei no vestibular a a todo o meu trabalho né a notícias boas eu tenho recebido da folha né então foi ela que me informou que eu passei no vestibular foi ela que me formou sobre essa boas estudos foi a folha que publica os trabalhos além de publicar os trabalhos informa a população que dá esse efeito né então eu quero agradecer a folha e dizer para ela que ela continue né publicando notícias informações sempre com compromisso com a verdade e fazendo com que é melhor as condições da sociedade né é a pessoa tem através das informações condições de de decidir né de formar opinião e que todos é fazer com que as coisas a vida das pessoas melhor E aí